SUPER MARIO MAKER MARIO TIME Fala galera, pois bem, hoje trazendo pra vocês um novo episódio da nossa série de Super Mario Maker E meu povo, neste episódio após a atualização que trouxe os tão esperados checkpoints Aleluia, aleluia, aleluia E agora com o checkpoint nós vamos entrar de novo no top 100 pra jogarmos as novas fases Começando por Battle with Head Eu preciso jogar essa fase que eu bati o nome e eu já fiquei, mano, mano I need isso, I need esse treco Battle with Head, o nome já é lindo e ainda tem um candicheiroso com a carinha feliz Vamos lá então, vamos entrar em Battle with Head do blulululululeg, whatever, japonês Vamos lá então, tá fazendo o download da fase, às vezes isso acontece, né Principalmente quando são fases novas que chegaram recentemente nos servidores do jogo E eu só tô voltando a gravar depois que o Will's foi embora, né Entendedores entenderão, então eu fiquei um tempo sem entrar no Mario Maker, né Ok, assim que você já entra na fase, eu volto, povo, então já volto Entrou, 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 não volto mais, é, chegou, é isso mesmo Vamos lá, vamos lá então, Battle with Head Música Eu não esperava que fosse uma música tema Dá pra subir aqui? Oh, não dá? Oh, que isso? Mãe, não entendi o que aconteceu Ah, isso aqui era o Checkpoint Ah, saquei, saquei Vamos lá, vamos transformar de novo Mano, que isso, tá ligado, é uma bundinha ainda, tá ligado Vamos entrar então Ai, Checkpoint, como eu te amo Eu te transo tanto Vambora Caramba, que foda essa fase, cara Que foda essa fase, véi Conseguimos passar e vai ficar ali Não vai baixar Virou a bunda, pucano Ok, no problem Conseguimos então passar a Battle with Head Sensacional, véi Sensacional, cara E a gente viu o Checkpoint Sendo aplicado em Mario Maker, né Bem interessante mesmo A gente agora vai poder até mesmo Criar nossas fases Já com o upgrade dos Checkpoints Vamos então dar aquela besoiada cheirosa Deixa eu ver se eu encontro mais alguma coisa Seis horas e meia depois Tem essa aqui, Mewtwo, véi Já fiquei interessado, mano De novo temática de Pokémon aqui, mano Os japoneses brotaram Demais agora Depois da atualização dos Checkpoints, né Virei o Mewtwo Ok, já, e agora? Ah, ótimo Beleza No problem Vambora Mano, a maneira que você anda com o Mewtwo É muito da hora, véi Porque ele realmente flutua, véi Nossa Que susto, cara Não faz isso comigo Que que é isso? Isso Meu Mewtwo Nando Aqueles que me criaram Nunca perguntaram se eu queria existir Por isso Não posso perdoá-los Faleceu Essa aqui não tem Checkpoint, galera Essa não tinha Checkpoint Ele vai esperto agora nessa parte, véi Não posso sair pra frente, não, véi Aqui, ó Essa porcaria aqui Deixa que ele morre sozinho Não Faleceu Ok, agora vai Deixa todo mundo cair ali Tô nem aí, é isso mesmo Vai embora E agora eu tô subindo por aqui de boacha Entendeu? Agora ficou mais estanquinho o negócio Eu nem achei o que tem ali embaixo, tá O que que tem ali embaixo? Mano, vai dar treta aqui nessa porcaria, véi Não, fechou então Cheguemos Foi bem tranquilo, pra falar a verdade Morri só de descuído e de trollado na fase mesmo, né Tá, não tinha necessidade, tá Eu tô gravando o bagulho meia-noite e quinze Não precisa dessas risadas malignas Que fazem a minha bunda passar uma agulha, tá De tanto medo Então vamos parar aí com esse terror, ok? Vamos lá então Vamos olhar a terceira fase aí Vamos voltar pra lista das 100 fases Até agora As novas do Top 100 estão muito legais mesmo Eu acho que, como eu falei pra vocês, né As outras vão acabar sumindo do mapa, véi Porque Com o Checkpoint agora elas vão começar a se espalhar Ó, tem Halloween aqui, ó Caramba, olha o design bonito que o pessoal tá fazendo, véi Caramba, tá ficando uns designs muito bonitos, véi Não aperte nada O que temos aqui? Fish hand Ok, vamos lá Esse aqui, fish hand Então, nossa senhora, olha isso Vamos lá Pela foto eu não gostei muito Mas Vocês gostam de me ver me ferrando, né Então vambora Vamos ver essa delícia Morri Eu tenho que começar apertando pra cima Olha aqui Bagulho Filha da mãe, véi E agora? Não Meu Deus E agora? Ah não, agora é só eu vir aqui, né Eu voltar pra cá Ah Apareceu De novo, o que? Só uma carinha Beleza Agora que eles caíram aqui Na teoria Eu tenho que cair aqui Subir aqui Oh, 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 sai Bicho feito Sai Ah, é isso aqui só? Ah, bem de boa Bem tranquilo Ah, você é loiro Você é loiro Aí, aí T-Sherlock, mano Já desvendei a fase sensacional Mano Não entendi porque Que essa fase aqui Tá num top 100 Tá ligado? É só você pular o negócio Tipo Ela tem menos fase Do que aquela em andamento Do Maze Runner Que eu gravei Saca? Não faz o menor sentido Acabou o canal Não peidei não Mentira É, e com a vida do Checkpoint Também veio novas fases de tema Vamos então pra encerrar o vídeo Princes Zelda Zeldas Lulab A canção de Jininara Eu sei como é Lulab, né? Mas eu gosto de pronunciar assim Whatever Mas é a canção da Zelda Vamos então ouvir Mais uma fase Com o Music Team Muito foda, velho Eu adoro essas fases A canção de Jininara A canção de Jininara A canção de Jininara Mano, ele fez toda Caramba, cara Essa foi a maior fase De Music Team Que a gente já entrou, cara Caramba, mano Muito da hora, velho Muito linda essa música Essa música já é muito bonita E foi recriada aqui De uma maneira muito esplêndida, velho Caramba, cara Que sensacional Foi a música toda, cara Foi quase um minuto e pouco De música, mano Incrível, cara Sensacional, velho Espero mesmo que tenham gostado De mais este episódio Da nossa série De Mario Maker Se possível Deixe o seu gostei Embaixo Que ajuda muito Mas muito mesmo A sua variação positiva De grandissíssima Ajuda pra sério Espero mesmo que tenham gostado E nos vemos Em um próximo episódio De Mario Maker Valeu, falou E até o meu próximo vídeo Comentado Curtiu o vídeo? Deixe o gostei Embaixo então E acompanhe o outro Que está passando na tela E até o meu próximo vídeo